Mauro, bom dia meu amigo, bem-vindo. Primeira derrota no Flamengo na temporada, né Mauro? A gente vai falar sobre, né? Eu vou querer saber a opinião, mas parece que tipo assim, né? Eu já vi até a hashtag Fora Tite lá em cima do Twitter, uma coisa de louco aí a torcida do Flamengo, mas enfim, primeira derrota na altitude com o time mexido, né Mauro? Bom dia. Bom dia, Alain, bom dia, Léo, bom dia a todos. Flamengo, bem, isso é Flamengo e Mimimim, nem polvorosa, né? Flamengo e Mimimim, ela está sempre esperando o motivo para pintar o caos, né? Evidente que foi péssimo o que aconteceu ontem, que o Flamengo, algo mais ou menos previsível, também não havia nenhuma garantia de que o time titular venceria, porque o Flamengo jamais venceu o Bolívar, aliás, eu escrevi sobre isso ontem, a dificuldade de compreensão das pessoas é uma coisa terrível, né? Não, mas ganhou o Oruro, sim, eu falei de La Paz, falei do Bolívar, eram dois confrontos, duas derrotas, são três confrontos, três derrotas, em diferentes décadas, né? Nos anos 80, no começo da década de 10, há uma década, né? Dez anos e agora de novo, 8-3, 14-24. Então você vê que em diferentes momentos, né, contra esse adversário, é mais difícil, porque o Bolívar é um time grande da Bolívar, é diferente do San José de Oruro, onde o Flamengo venceu em 2019, né? Então tem times melhores. E o Flamengo também, né? O Flamengo foi o melhor em campo naquele jogo, e graças ao Diego Alves também naquele jogo. Também, que fechou o gol, então os jogos são difíceis, e o Bolívar costuma ser um time melhor do que, como o Strongest, são os times grandes de La Paz, e são difíceis de serem derrotados, tanto que perder muito pouco lá, para qualquer um. Então esse tipo de jogo, acho que precisa de uma preparação especial, acho que o Flamengo não se preparou bem, abre mão de muitos jogadores, jogador com indício de lesão, com supostas possibilidades e tal, de sentir alguma... Isso não é jogador machucado, é um jogador que merece um cuidado, mas daí é você abrir mão totalmente, ontem, inclusive concordo com o que disse o André Rocha no pré-jogo ontem, acompanhei uma boa parte, assina embaixo, uma coisa é o cara machucado. Ah, o Léo Pereira está machucado? Não vai. Ah, o Alan tem um problema qualquer, clínico, ele não pode jogar? Ok. Mas por que não outros jogadores que ficaram no Rio de Janeiro? E que poderiam, de repente, ajudar em alguns minutos, né? Então, assim, em tese, se você tem um time mais forte, mais experiente, mais opções do banco, ontem o banco do Flamengo só tinha criança, gente. Praticamente, eu tinha menino, com exceção do Luiz Araújo. Todos eram garotos ali, 17, 18 anos, 19 anos. Então, o planejamento não foi bom para esse jogo. E isso entra também no pacote da partida com milionários. Se tivesse vencido e teve chance de vencer, essa derrota não pesaria tanto. Então, agora, o primeiro lugar não depende só do Flamengo. Não é fundamental ficar em primeiro, eu sempre digo isso. Essa é meio que uma coisa que... Eu estou aqui na Argentina, passando uns dias aqui em Buenos Aires. Cara, os caras aqui não ligam para isso, entendeu? Eles pensam assim, classificam e depois vê o que acontece. No Brasil, a gente tem essa obsessão de melhor campanha, jogar segundo em casa. Enfim, isso não é definitivo. Ano passado, o Palmeiras jogou segundo em casa e o Boca eliminou o Palmeiras. No ano retrasado também, o Atlético Paranense eliminou o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras. Então, não é esse o fator decisivo, preponderante. O Fluminense jogou a segunda a fora e eliminou o Internacional no ano passado. E foi a decisão. Os dois finalistas eliminaram os seus adversários jogando a segunda a fora de casa. Então, primeiro lugar, melhor campanha, legal e tal, mas não é isso que vai decidir. Mas, pelo elenco do Flamengo e no grupo que está, o Flamengo tem que estabelecer metas ousadas. Não, eu tenho que ser o primeiro da chave, eu tenho que lutar por isso. E hoje não depende mais dele. Isso é muito ruim. Mas daí, fora a Tite, essas coisas, acho que aí é aquela bobagem de sempre. O que no Flamengo é perigoso, porque os dirigentes, por decisões populistas e de desconhecimento, de total estupidez em alguns casos, eles são capazes de fazer isso. Demitir uma comissão técnica por conta de um erro. Eu acho que é um erro, mas que tem correção. Agora, o Tite trouxe para ele um holofote enorme e uma cobrança que vai ser muito maior. Porque se ele poupou jogadores contra o Palmeiras, e ele também fez o mesmo nesse jogo contra o Bolívar, e eu vou usar a palavra poupar sempre, tá, Alain? Porque, assim, é poupar. Não vem com eufemismo de, ah, não, não sei o que, assim, não. É poupar. Se o cara não está machucado e o cara não joga, ele está sendo preservado. Ele está sendo poupado. A palavra é essa. Liga portuguesa, pô. É poupar. Você está poupando o jogador, preservando o jogador, evitando que ele tenha um agravamento de uma lesão. Você está preservando, está poupando. Poupando o jogador para tê-lo inteiro depois. Quando que vai ter inteiro? Então, domingo, o que o torcedor vai esperar? Uma grande situação contra o Botafogo. E uma vitória, em consequência. Porque contra o Palmeiras, preservou. Os dois preocupados em não perder. Aí, contra o Bolívar, aconteceu mais ou menos o roteiro esperado. Com alguns erros que acho também que não são por conta da altitude. Gol de cabeça no jogo não é culpa da altitude. Gol de cabeça com poucos minutos de jogo não foi só por conta da altitude. E tomou outro no segundo tempo, que para mim nem houve falta naquele lance. Ali, para mim, o árbitro foi extremamente, digamos assim, rigoroso com o Bolívar. Para mim, aquele gol foi legal. Mas, enfim, aí vai da interpretação de cada um. Legal ou ilegal, valeu ou não valeu, é outro fã da bola de cabeça. E o Flamengo tomou gol de cabeça todo jogo. Isso aí o Tito tem que resolver. Isso aí o Tito tem que ver o que está acontecendo. De diferentes maneiras agora. Então, tem problemas, tem o que corrigir. Mas daí, achar que tem que mandar a técnica embora, que nada serve. Chega disso, né? Até quando? Você vê, o Palmeiras está sendo exaltado. Porque virou o segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo. Todo mundo que acompanhou o jogo ontem está comentando isso. Que foi uma transformação no segundo tempo. Eu vi colega que cobre o Palmeiras, inclusive, meio que fazendo a minha culpa na rede social. Porque desceu o pau no primeiro tempo e o segundo time virou o jogo. Domingo, o Abel estava sendo criticado. Porque não teve a ousadia para vencer o Flamengo em casa. E o Flamengo poupando jogadores. Ele não teve essa iniciativa. Se preocupou também em não perder. Os dois. Ele e o Tite. Tudo mudou em três dias. Agora, o Palmeiras é imbatível, é sensacional e tal. Então, assim, essa gangorra do futebol, ela não pode pautar decisões. Então, uma diretoria que já cometeu esse tipo de erro antes, não pode se pautar por Flamengo e tudo mais. Só que anda eleitoral. No Flamengo isso acontece. Então, isso é extremamente perigoso. Amanhã, alguém começar a especular esse tipo de coisa. Eu acho que o que pode, o que deve acontecer, que também duvido que ocorra, é a vice-presidência de futebol, a direção executiva de futebol, o presidente do clube, que podem sim questionar o Tite. Isso é relação de trabalho, hierarquia do clube. O Tite é subalterno desses caras. Ele é contratado do Flamengo. Alguém pode chamar o Tite e falar, Tite, me explica essa sua preparação, esse resultado. Onde você quer chegar? O que eu posso esperar domingo? Domingo o time vai estar inteiro? Você tomou todos os cuidados, né? Todo mundo na ponta dos cascos. O que está acontecendo? Então, acho que aí você pode ter uma conversa, um diálogo, uma cobrança profissional, respeitosa, sem nenhum tipo de ofenso ou insulto. Isso faz parte do jogo, né? E aí vê o que ele vai dizer e discutir sobre isso. Mas, geralmente, no Flamengo, as pessoas não discutem futebol. Eles mandam embora e contratam. É o que eles fazem. Discutir os detalhes do jogo, os detalhes da preparação, nesse caso específico, não costuma acontecer. Então, eu acho perigoso. Bem perigoso, porque já vimos esse filme em outras ocasiões. E eu acho que não é para tanto. E se pautar por torcedor frenético, que só quer troca de jogador e contratação. Que é a mesma turma, né? Vibra mais com a contratação do que com o título. E só quer trocar de técnico. Nada serve, nada presta. Só serve o Jorge Jesus, que saiu do Flamengo porque quis. Está lá na Arábia ganhando dinheirinho. Dinheirinho não, dinheirão, que deve ganhar muito bem. E é merecido, que ele é muito bom. Está lá, curtindo a vida dele lá no mundo saudita. Elogiando o príncipe, aquela coisa toda, né? Deixa o homem lá. Os caras já ficam nessa vibe aí do passado, né? Enfim, é por isso que o Flamengo, com todo o potencial econômico que tem, também não anda. Erros dos dirigentes e uma torcida que, em parte, faz cobranças desproporcionais. Porque só querem ter razão. E parte da mídia também, né? Tem uma parte da mídia também que adora esse tipo de coisa. Isso dá audiência. Isso dá audiência. Isso dá audiência. E parte da mídia também.